Olá Brasil a você que me acompanha aqui no canal seja muito bem-vindo a você que ainda não é inscrito aqui conosco né por favor inscreva-se tá porque nós temos excelentes notícias para vocês e é um canal gente que assim vale muito a pena né porque nós não mentimos para vocês tá a gente não tem esse sensacionalismo dos demais canais tá bom bom então o que que acontece dos demais não né não são todos eu tenho dito aqui a vocês com muita frequência né vocês têm me acompanhado eu tenho dito a vocês o seguinte olha eu tenho uma fonte nos Estados Unidos e essa fonte tem me dito que o Nicolás Maduro não vai ficar impune eu tenho mostrado a vocês a solicitação de prisão da organização dos Estados Americanos eu tenho falado para vocês que o Lula não pode abrir o rico né porque o Maduro sabe muito sobre as eleições do Brasil e essa minha voz tem ecoado pelo Brasil inteiro tá certo gente ecoado pelo Brasil inteiro não é somente isso eu tenho denunciado aqui que sem o voto impresso com a contagem pública as eleições de outubro você não pode garantir que você eh terá eleições transparentes e você pode garantir que aquela pessoa que está se candidatando será ou não será realmente eleita porque quem conta os votos é a urna e hoje eu tenho outro assunto interessantíssimo para vocês tá os Estados Unidos soltaram hoje uma nota o presidente da organização dos Estados Americanos acabou de sair eu recebi isso aqui de uma redação tá de um de um jornal aqui no Brasil acabou de sair pra vocês não dizerem que eu tô falando demais deixa eu botar logo aqui a com o compartilhamento da tela tá dá uma olhada aqui ó acabou de sair essa notícia tá gente olha aqui ó a notícia da Folha de Pernambuco tá então tá aqui ó é de 8 de agosto de 2024 ela foi atualizada agora às 20 horas e 3 minutos tá eu demorei um pouquinho pra poder entrar aqui com vocês então o assunto é sério e eu quero conversar com vocês sobre isso a pressão internacional está aumentando mas eu quero saber de você até quando você eh vai permanecer apenas em WhatsApp você vai permanecer apenas lutando em em briguinha de de discussão de internet eu quero que você se una a mim tá eu quero que você participe dessa contagem pelo voto impresso com contagem pública e total dos votos essa camiseta está à sua disposição já é a segunda remessa que eu vendo e da segunda remessa nós só temos 30 peças tá essa camiseta está vendendo muito brasileiro está se conscientizando então se você quer uma dessas camisetas ela custa 98 reais e 99 centavos cada camiseta só tem cinco tamanhos agora PMG perdão 4 a extra G não tem mais só tem 4 eu vou ter que mandar fazer outra remessa o que é que você vai fazer você vai depositar 98 reais e 99 centavos tá a camiseta é belíssima vale a pena você está lutando pelo voto impresso você consegue atingir 200 mil pessoas tá numa semana só se você é chopeiro se você continua costuma frequentar o shopping e aí você vai pegar o reciclo dessas camisetas aí gente você vai mandar para este e-mail aqui manda camiseta arroba de e-mail ponto com coronel comprei três camisetas duas P e uma M seu nome sem endereço completo com CP tá bom só tem trinta e poucas camisetas da segunda remessa graças a Deus o povo brasileiro está acordando tá então reserve porque sete de setembro está chegando e nós queremos vocês uniformizados no meio da rua com com essa pauta do voto impresso e a contagem pública e total dos votos em Alagoas agora gente nós teremos um evento maravilhoso vocês estão vendo aí olha né com a presença do doutor Felipe Gimenez esse é um evento que está sendo promovido pelo grupo do Jofre que é um dos meus gerentes lá de das Alagoas tá e eu quero mostrar para vocês aí que a entrada lá é totalmente gratuita vocês estão vendo aí o banner que eles fizeram lá né então nós teremos lá provavelmente eu coronel Cury falando sobre o relatório das forças armadas tá o doutor Felipe Gimenez que é procurador do Mato Grosso do Sul doutor Amilca Brunasso que é a maior autoridade em segurança de urnas tá que o Brasil possui não existe maior autoridade no Brasil do que doutor eh Amilca Brunasso ele estará lá também e Marco Antônio Machado de Carvalho que é engenheiro a entrada é gratuita você que está aqui eh em todo o Nordeste deve comparecer no HD ao eh em Alagoas tá eh que que acontece vai ser na 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 Avenida Senador Arnão de Melo em Arapiraca em Alagoas tá bom então gente tá aí ó no dia dezessete de agosto você não pode ficar de fora eu disse a vocês que ia fazer essa jornada pelo Brasil inteiro pelo voto impresso com contagem pública e total dos votos você não pode faltar tá leve dois quilos de alimento leve dois quilos de alimento Alagoas Rio Grande do Norte e ao I Pernambuco Bahia um pouquinho mais tarde gente vamos comparecer esse evento tá vamos lutar pelo Brasil quero também dizer a vocês gente o seguinte que eu tenho dito aqui muita gente tem me acompanhado e muita gente diz mas como é que ele tem acesso a tantas informações que os outros né não tem não se trata disso se trata de filtrar a informação porque eu não sou sensacionalista eu não tô buscando curtida eu não tô buscando voto eu não sou candidato a nada o que me interessa é o voto impresso com a contagem pública e total dos votos tá então você que me acompanha aqui ah antes de qualquer coisa eu quero mandar um forte abraço pra Rosana e para o Bruno lá de Taubaté conversamos um pouquinho hoje tá eh Taubaté alô Taubaté eu devo estar por aí no mês que vem tá nós temos um evento aí pra comparecer com o governador Tarcísio é uma reunião aí fechada está sendo programada pelo cantor Eduardo Araújo junto com alguns empresários alô São Paulo devo aparecer por aí também tá pra dar um abraço em vocês no grupo B38 de todo São Paulo e do Vale do Paraíba Taubaté devo estar com vocês aí e com a nossa querida diretora Lu Serafim que tem o apoio do grupo B38 como pré-vereadora aí para Taubaté tá a Lu Serafim é o nosso nome aí para Taubaté então gente como é que ele tem acesso a toda essa informação porque tudo que eu digo aqui tem se cumprido então muita gente parece que tem inveja né e não acredita até que eu começo a mostrar as manchetes três quatro dias depois que eu falei as coisas começam a acontecer então quem acompanha o meu canal está vendo que eu não minto pra vocês tá e aqui está a reportagem né que eu quero mostrar pra vocês aqui ó pressão internacional inimaginável tá vamos 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 assistir deixa eu olha aqui ó os Estados Unidos advertem maduro aqui ó sobre pressão internacional inimaginável se líderes da oposição forem presos não é novidade para ninguém que a direita está se levantando no mundo inteira no mundo inteiro essa declaração foi feita de após um dia após o Ministério Público venezuelano abriu uma investigação penal contra Maria Corina Machado e Edmundo Gonzales né muitos deles dizendo tá certo que é eles estão fraudando mostrando atas fraudadas aqui está a cara de quem realmente frauda alguma coisa esse senhor que não pode sair do poder porque nós temos até receio né pela integridade física dele se ele sair do poder mas como eu disse a vocês que os americanos não iam deixar isso marar tem dois dias que eu fiz essa live tá certo dizendo que pediram a prisão dele dizendo que eles não interessados apenas em fazer isso mas também estão estudando medidas contra o infelizmente né porque no Brasil nós temos pessoas que não sabem usar o poder contra o ministro Alexandre de Moraes tá então aqui ó o embaixador dos Estados Unidos na organização dos Estados americanos Francisco Mora afirmou nesta quinta-feira gente hoje acabou de sair que o presidente venezuelano Nicolás Maduro enfrentará uma pressão internacional inimaginável se prender a líder da oposição da Venezuela Maria Corina Machado e o ex-diplomata Edmundo Gonzales o Rudia que enfrentou o chavista nas eleições presidenciais de 28 de junho a questão que fica aqui pra você me responder é você acha que Maduro vai apostar mais alto você acha que ele vai prender a Maria você acha que ele vai é buscar apoio na Rússia e na China para poder prender você acha que eles vão enfrentar os Estados Unidos da América comenta aqui abaixo eu quero saber o que você pensa tá a declaração foi feita um dia após o Ministério Público do país abrir uma investigação penal contra os dois opositores se Maduro decidir fazer isso diz ativará a comunidade internacional de formas que ele não poderia imaginar e acho que seus esforços para faturar e dividir a comunidade internacional fracassarão rotundamente disse o embaixador da OEA durante um evento no Atlântico e cálcio dentro de estudos com centro de estudos com sede em Washington gente conversando com quem me enviou essa matéria e que também um grande jornalista brasileiro ele me disse o seguinte Cury ele também estão dando um recado para o Alexandre de Moraes para de prender para de perseguir os opositores e o próprio Bolsonaro vocês não vão ganhar levando isso na pressão a tendência a panela de pressão aumentar cada vez mais e a coisa pode explodir numa guerra civil na Venezuela sem tamanho tá então intervindo dessa forma o americano está dizendo olha não queremos esse tipo de guerra de conflito no Cone Sul então vocês não prendam os opositores de Maduro e isso está repercutindo no Brasil Lula está caladinho e se vocês não perceberam também o Alexandre de Moraes recuou muito após as eleições na Venezuela tá não somente o Alexandre de Moraes como também o próprio Supremo Tribunal Federal no Brasil colocou as barbas de molho porque a direita está sim se organizando e entendendo que nós precisamos do voto impresso no mundo inteiro e aqui no Brasil você também precisa você precisa entender que sem o voto impresso tá eu vou mencionar aqui ao palco mais uma vez se você não divulgar tá esse voto impresso a camiseta ficou linda você vai para as eleições de outubro com a urna contando o seu voto e ela conta o seu voto secretamente então olha entra nessa batalha pelo menos vestindo uma camiseta tá pelo menos isso aí novamente gente voltando aqui para o nosso assunto principal Maduro pediu a detenção de Maria Corina e de González Urrutia ao mesmo tempo em que recorreu a sala eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça é acusado de ser alinhado ao governo para que o órgão certifique sua vitória nas eleições mora que é o presidente da OEA alertou que os Estados Unidos deverão apresentar um forte projeto de resolução na OEA se os opositores forem presos eu disse isso aqui a vocês tá que o americano não estava dormindo porque porque a nossa mídia bombardeia a direita com notícias ruins notícias falsas notícias que tiram a sua esperança enquanto que no restante do mundo ou em jornais menores a verdade está sendo dita mas ninguém vem falar para você então renove a sua esperança eu não minto para você você que me acompanha aqui no canal eu não tenho papa na língua eu não sou candidato a nada eu não quero agradar político nenhum tá eu não quero agradar político nenhum deputado nenhum senador nenhum para mim são todos eles meus funcionários quem paga o salário deles sou eu tá mas nós povo brasileiro temos que nos unir porque quando nós nos dividimos nós podemos muito pouco agora quando nós unimos nós somos esse leão tá que aparece aí na nossa camiseta aí olha que eu tenho mostrado para vocês não é à toa que esse leão está ali ele representa o povo brasileiro tá mas nós temos que nos unir e paralisar esse Brasil a partir do dia dia 25 de agosto a coronel mas você não tem medo já me perguntaram isso um trilhão de vezes se eu tivesse medo eu não estava aqui né então é a questão toda não é ter medo é ter coragem e às vezes a coragem tem que ser muito maior do que o medo porque nós temos que parar de ter medo Brasil nós temos que parar de ficar de abobrinha atrás do WhatsApp as eleições no Brasil estão chegando e não são apenas as ideias de vereadores gente de prefeito o que me preocupa é que daqui a dois anos nós teremos eleições de novo para presidente e eu não tenho tempo a perder porque senão o nosso presidente Bolsonaro que inclusive está hoje aqui em Pernambuco tá eu acho que agora ele está lá no interior deve estar em gravatar nesse momento e domingo ele estará novamente aqui né fazendo uma carreata na avenida boa viagem né o Bolsonaro mas acho que agora ele está lá no interior nesse exato momento tá então nós precisamos lutar você precisa entender que se você não somar o seu país vai para Cucuia como foi Cuba Venezuela Coreia do Norte Rússia e por aí vai a galera toda tá então olha os Estados Unidos os Estados Unidos reconheceram que os Estados Unidos reconheceram que houve fraude e que o grande vencedor não foi o Maduro graças aos votos impressos as atas dos votos impressos que os patriotas de lá tiraram das sessões eleitorais contaram e viram que os votos eletrônicos não estão batendo com a contagem pública dos votos e você brasileiro vai ficar só me ouvindo você não vai participar dessa luta aqui comigo eu não acredito tá já é pelos seus filhos que país você vai deixar para eles que tipo de escola você vai deixar para eles tá eles vão ter que aprender que aquela ideologia nefasta que eles pregam né em todos em todas as escolas com aqueles livros imundos podres imorais tá certo é isso que você quer para o seu filho você quer que seu filho cresça numa situação de mercado em que não tem não vale a pena ter diploma nenhum porque o salário é miserável e toda a riqueza do Brasil é desviada por partidos políticos daqueles que estão eleitos para colocarem o seu dinheiro em outros países que também são de linha comunista então se você não concorda com isso se levante junto comigo tá e mesmo governo aliados de maduro como o Brasil pediram que o líder se avista entregue as atas de votação essas atas já estão demorando demais daqui a pouco gente estão fabricando ata eu não tenho papa na língua estarão fabricando atas para levarem para mostrarem para comunidade internacional olha aqui estão as atas dizendo que maduro venceu tá mentira porque se tivesse que mostrar já teriam mostrado há muito tempo uma coisa interessante que eu quero dizer aqui é que esse dirigente tá ou gonzález ele denunciou que houve fraude na condução do pleito na Venezuela e afirmou ter provas que demonstrem que ele venceu as eleições quem fez isso no Brasil foi preso tá quem ficou contra a urna e foi preso os americanos estão dizendo agora olha não prendam mais ninguém se vocês prenderem aí vocês vão sofrer uma pressão internacional né insuportável na semana passada a oposição atenção gente me acompanha divulgou uma base de dados com a contagem completa de vinte e quatro mil e quinhentas e trinta e duas mesas tá o equivalente 83 por cento dos votos e declarou que mesmo se maduro tivesse conseguido cem por cento nas demais mesas ou seja o que resta para completar cem por cento não seria suficiente para chegar perto da vitória o chavismo no entanto desconsidera a validade desses documentos tá nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil nós temos que pedir isso aqui olha voto impresso com contagem pública e total dos votos sai de trás de uma câmera levanta dessa cadeira vem junto conosco patriota recobre ânimo tome esperança porque eu estou dizendo a vocês que a direita no mundo está começando a se levantar nós cristãos temos um conosco que é muito maior do que aquele que está com eles no mundo tá o nosso Deus é por nós o nosso Deus é o Deus da verdade é o Deus da luz é o Deus da transparência é o Deus da legalidade ânimo você que é cristão recobre ânimo alegre-se porque Deus está fazendo coisas e ele quer que você participe desse momento da história com coragem não é com loucura coragem é diferente de loucura não é fazendo insanidades tá mas fazendo o que você tem que fazer que é o seu papel tá cobrar o voto impresso com contagem pública mas voltando aqui olha o governo do presidente dos Estados Unidos Joe Biden ainda não tomou medidas contra caracas concretas ao mesmo tempo as administrações do Brasil Colômbia e México buscam mediar uma solução para a crise da Venezuela gente não tem que mediar nada é preto no branco eleição não tem que ter é outra coisa a não ser a contagem pública nós temos que contar o nosso próprio voto isso é um direito meu como direito de falar para vocês aqui como direito de ir e vir agora se eu quiser para qualquer lugar como direito de crença que eu também tenho que a liberdade de de culto no Brasil me é garantida né seja eu qual for a minha religião a sua também de culto de qualquer religião tá então eles não podem encontrar o voto secretamente no Brasil o Washington quer dar aos três países espaço e oportunidade para trabalhar e encontrar um caminho para avançar o Washington mas o Congresso americano está querendo transparência nisso nesse contexto tá disse mora o embaixador porém também declarou que a questão é uma prioridade para os Estados Unidos e que o povo venezuelano não será abandonado tá aqui ó isso é um recado também para você brasileiro se eles estão apoiando a Venezuela eles vão nos apoiar também se você cobrar ânimo cobrar coragem a você tem inclusive muito mais jovem do que eu você inclusive que tem muito mais energia do que eu para a vida não entregue a sua família ao comunismo não entregue a sua família ao socialismo não desista de lutar não desista de espalhar essa live eu tenho dito a vocês aqui a verdade que os americanos não estão acomodados que eles estão estudando e por incrível que pareça eu falo eu falo isso um dia dois daqui a dois dias do que eu falei como hoje por exemplo se confirma na imprensa tudo que eu estou falando para vocês então acordem tá porque não é atrás de dinheiro que eu estou aqui gente se fosse eu estava frito tá porque não entra dinheiro né mal e mal cobre as nossas despesas tá então olha aqui ó não diremos simplesmente estamos cansados estamos distraídos vamos encontrar uma forma de sair dessa que não leva em conta o povo venezuelano e as forças democráticas na Venezuela não faremos isso expressou mora tá que era o presidente da organização dos estados americanos tá eu não poderia sair aqui hoje à noite sem dar esse recado para vocês tá aqui ó Estados Unidos advertem maduro e não é só maduro tá se eles estão tomando partido na Venezuela que eles estão vendo que existe fraude eles estão vendo que inclusive no próprio país deles se eles não tomarem conta das eleições dele o vizinho vem e toma conta a Rússia interferiu nas eleições americais tá certo eles têm como interferir também muito mais na do Brasil agora se você povo brasileiro que está me ouvindo entender que você é poderoso se você entender que Deus está do seu lado porque você está do lado da verdade se você entender que uma simples distribuição de um alaio como essa você me ajuda a esclarecer o povo brasileiro que sem o voto impresso e sem a contagem pública dos votos não adianta a eleição por quê porque a urna conta o voto secretamente tá e isso não é democracia isso não é poder do povo isso é oligarquia poder de poucos sobre muito olha pra cá eu vou falar mais uma coisa super importante para você agora quando você perde o domínio do seu voto quando você deixa a urna contar o seu voto você perdeu o poder do povo você perde o seu poder porque você dá o seu poder para urna 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 maldita desgraçada conte o meu voto por mim conte aí a urna diz deixa comigo o otário que eu vou contar o teu voto em secreto não é você mais que domina a eleição deixa de ser uma eleição direta para ser uma eleição indireta quem está elegendo é a urna não é você tampa de panela não é você entendeu agora eles é que estão elegendo não somos nós é a urna que conta o voto é a urna que conta o voto bolsonaro está aqui em pernambuco né e muita gente vem me perguntar se ele ia lá falar com ele eu não vou eu não fui falar com o bolsonaro nesse momento porque existe uma pessoa aqui que está fazendo campanha né junto com o bolsonaro então eu achei que não seria o momento mas o que me entristeceu muito gente aqui o bolsonaro aqui em recife essas pessoas que estão trazendo o bolsonaro em momento algum colocaram lá na pauta do bolsonaro fala sobre voto impresso com contagem pública tá certo então não adianta olha você que está trazendo o bolsonaro aqui para recife por favor acorde acorde que você não está entendendo você está querendo ser conhecido pelas massas você está querendo mais voto e eu quero dizer a você com toda a humildade eu não vou falar o seu nome por respeito porque essa essa live que eu estou soltando aqui ela tem um alcance brutal no brasil inteiro mas você que está trazendo o bolsonaro aqui para recife presta atenção não é falta de voto que a direita tem a direita tem muito voto a direita é a maioria no brasil o povo brasileiro é conservador o povo brasileiro quer família o povo brasileiro quer deus o povo brasileiro quer eh liberdade econômica o povo brasileiro é conserto não é falta de voto você está enganado você está procurando ter mais voto não é o seu problema meu amigo não é falta de voto é que a urna conta o seu voto a urna está contando o seu voto meu amigo pelo amor de deus ouça o que eu estou dizendo a você tá e é no brasil inteiro não adianta se nessas eleições agora para prefeito gente olha para cá se você quiser colocar o bolsonaro para concorrer a prefeito em qualquer cidade do brasil ele perde para um cara da esquerda porque quem conta o voto é a urna quem conta o voto é a urna quem contou o voto na venezuela foi a urna o povo graças a deus tinha um voto impresso conseguiu mostrar com oitenta e dois vírgula cinco por cento entende o povo fugiu lá com as artes dizendo olha isso é impossível quem ganhou foi o gonzález não foi o maduro aí o que que está acontecendo lá semelhantemente ao que aconteceu no brasil cala a boca se não eu te prendo cala a boca se não eu te arrebento tá essa é a realidade tá bom você que me acompanha aqui no canal gente olha só restam trinta e cinco camisetas nós vamos continuar nessa luta você que quer camiseta ok aí está o pix mais uma vez noventa e oito e noventa e nove cada camiseta só temos quatro tamanhos que foi essa segunda rodada png e gg a extra g não tem entenderam todas na cor preta você vai pagar noventa e oito e noventa e nove nesse pix por cada camiseta você vai pegar o recibo e você vai mandar para este aqui ó manda camiseta arroba gmail ponto com e você vai dizer coronel comprei quatro comprei uma camiseta uma o tamanho dela qual é se você não manda o tamanho não tem como te mandar a camiseta você vai atrasar sua entrega ok aí você vai colocar seu nome completo seu endereço completo junto com o set e essa camiseta está fazendo o maior sucesso no brasil inteiro a malha dela é excelente quem já comprou só elogia eu vou pedir autorização aqui para colocar para vocês né de quem já recebeu em casa essa camiseta alô brasil 7 de setembro está chegando não deixe para a última hora não tem condições de atender mil pedidos de camiseta de uma vez só nós não temos esses valores para imprimir tanta camiseta a gente vai mandando vai vendendo vai mandando de novo para lá para gráfica vai vendendo então compre a sua camiseta antes do 7 de setembro e 25 de agosto quero pedir a você vamos nos unir tá certo pela paralisação do brasil porque sem isso os deputados não vão tirar aqueles traseiros gordos e bem remunerados deles das cadeiras entendeu com exceção de alguns como é o caso do faúr um abraço faúr o gaia o nicolas que já vem falando né da do voto impresso a bia já falou a o medeiros vem falando né e tantos outros aí com todo respeito que já tem falado o cleitinho obviamente existem exceções tá vamos ver os comentários de vocês aqui você que não quer a camiseta não deixe de nos ajudar com qualquer valor no pix abaixo o canal sem gasolina ele para né o carro sem gasolina ele para a nave sem combustível não decola o canal sem dinheiro ele não vai para frente tá o sérgio de leucudino diz o seguinte se todo mundo falar das malditas urnas eletrônicas é não haverá cadeia para perder todo mundo é o que eu estou entendendo né a aula de marcenaria diz o único lugar de molusco ganha de verdade nos presídios tá o o life cobra porque o congresso omisso aceitou a pressão do STF para não aprovar o voto impresso né o antônio batista diz de onze não sobra um a joana dark diz temos que enfrentar a realidade hoje né o valmir diz falar de urnas da cana mas nós temos que enfrentar valmir tá certo eu vou te falar uma coisa uma guerra uma guerra verdadeira é isso tudo que está acontecendo aqui só que com bala nós ainda estamos sem bala meu amigo nós estamos só uma palavra então vamos aproveitar esse momento tá é isso aí é vamos vamos continuar aqui vamos falar vamos começar conversando boa noite coronel boa noite eu tenho a camiseta eu tenho a camiseta ela é linda vale a pena valeu léo muito obrigado querido pelo apoio tá é o norberto diz o canal está travando não fatora assistir verei depois o vídeo gravado enfim é que mais vocês estão dizendo muita coisa aqui ó só sai do poder isso e aquilo tem coisa que eu não posso publicar boa noite coronel curi lá de serrinha na baía tá bom onde é que está essa matéria essa matéria está aqui ó vou retornar o palco para vocês aí está ó vocês podem ir lá e distribuir para quem vocês quiserem coloca lá folha de pernambuco tá certo acabou de sair essa matéria acabou de sair acho que não tem nem duas horas que sair os estados unidos advertem maduro sobre pressão internacional inimaginável eu falei pra vocês isso ninguém acreditou não ninguém não aí é muito né mas muita gente me ligou aqui disse cure você tem certeza de tenho certeza essa minha fonte é uma fonte séria ele vende notícia pro mundo inteiro mas aqui no brasil ele não vem tá ele me telefona e entrega de graça porque nós somos um grupo gente que não temos remuneração carmelho me liga e fala aí coro e tem ok eu digo olha vamos lá o que é que tá pegando aí o que é que você tem pra mim hoje ele olha só é o seguinte anota aí tá então começa a copiar começa a escrever tudo que o cara tá me dizendo e vocês estão vendo que se cumpre tudo que ele fala tá bom quero pedir mais uma coisa para vocês a live está ótima diz a fátima caiu aqui a o nico pedrona diz até os venezuelanos não se intimidaram vamos perder o medo exatamente gente tá o medo é contagiante mas a coragem também é tá então é isso o lucas diz esses corruptos estão acabando com o país bom gente querida você que está aqui me acompanhando eu quero pedir a você nos ajude financeiramente nos ajude financeiramente quando eu fechar esta live tá certo você escreve lá olha conforme o coronel disse os americanos continuam agindo se tá e eu tô mato a cobra e mostra cobra tá aí pra vocês verem tá bom então eu conto com vocês e a você que ainda é mais interessado pela última vez eu vou fazer aqui o meu merchan aí estão as camisetas para você elas são lindas de vestido tá esse algodão é o melhor que tem não sei o que trançado de não sei da onde você quer aí da área minha filha que entende disso foi quem viu isso aí pra mim e ela é muito bonita ela é toda a justa direitinho ao corpo tá e fica muito legal ela não tem nenhum problema contra a lei está dentro da legalidade nós estamos pedindo nada demais a não ser o voto impresso com contagem pública e total dos votos 98 e 99 cada camiseta você deposita no pix quantas você quer na segunda remessa agora só tem 35 já mandei fazer outra remessa com três dias eu mandei fazer outra outra remessa não vá para o sete de setembro com pautas tolas não vá com outra pauta vá pelo voto impresso com contagem pública tá certo ouça os cabelos brancos aqui do coronel tá ouça-me do you hear me se você tá me ouvindo vamos todos por esse caminho ok gente muito obrigado a todos vocês deixa eu ver se tem mais algum comentário legal aqui os estados unidos da américa diz o nemésio felizmente ainda são uma chama da democracia apesar dos imbecilhos filhos né aqui diz também a life litoral 2 acorda povo brasileiro só com voto impresso e auditado não é auditado é contagem pública dos votos nós não somos auditores nós não temos que confiar na palavra de nenhum auditor tá não temos que confiar nós temos que confiar tão somente nos todos os eleitores então é voto impresso com contagem pública tá live é totalmente diferente a auditoria é um grupinho que faz nós não queremos um grupinho nenhum nós queremos que o povo conte o seu próprio voto então vamos em frente aqui ouvir mais alguns quando se vence o medo não tem ditador que vence a Carla perdigão magalhães de arrujo o leonardo hugo diz vamos aderir a paralisação geral no dia 25 pelo que pelo voto impresso com contagem pública e total dos votos tá força e honra cumprimento aqui do faúr tá o a joana diz coronel se eu passo uma força inimaginável para o povo brasileiro é deus que nos ajuda tá será que maduro vai cair só depende agora do povo venezuelano não desanimar da mesma maneira eu pergunto a vocês vocês querem lula reeleito não querem ou querem que se vocês quiserem lula reeleito é só ficar quietinho aí porque a urna conta o voto a urna conta o voto a urna conta o voto secretamente tá o aluísio diz boa noite querido coronel curo comprei a primeira camiseta mas não recebi avisa isso tá o aluísio avisa isso que você comprou e não recebeu aqui ó nessa primeira remessa remessa neste e-mail manda camiseta arroba gmail ponto com tá por favor eu quero que você envia dizendo olha tá aqui eu paguei a camiseta na primeira remessa e não recebi que eles vão enviar para você tá bom meu querido vamos lá primeira remessa deu muito problema tá gente eu quero agradecer a todos vocês então não esqueça de colaborar com este canal que é seu esse canal é nosso tá e graças a Deus ele continua crescendo você que não é inscrito inscreva-se quando eu terminar aqui você tem por obrigação distribuir essa live para todo o Brasil beijo no coração tá certo pros amigos aí aquele abraço de tamanduá militar né quebra costela e contem com este soldado aqui para o que der e para o que vier certo gente não deixe sua camiseta para a última hora não deixe a sua não temos como atender nós somos pequenininhos tá certo e quando vocês compram eu já vou lá na gráfica e já digo roda mais cem camisetas aí eles vão rodando camisetas entendeu o cara chegou a dizer assim coronel eu vou rodar agora mais duzentas para o senhor falei não eu não quero me comprometer porque dinheiro é uma coisa muito séria e credibilidade é coisa que não tem preço tá bom gente obrigado a você e você que não quer camiseta colabore com qualquer valor no fix abaixo beijo no coração curta comente compartilhe se inscreva distribua no whatsapp quando eu fechar de cinco e cinco vale muito a pena lutar pelo seu país forte abraço até a próxima live se jesus permitir beijão